Ai, gente, daqui a pouco chama. Daqui a pouco. Faltou muito pouco tempo. Daqui a algumas horas. Algumas horas a gente já vai ver. Vai chegar. Vai chegar. Você é bonita? Tá bom? Tô vendo se eu tô bonita pra ver a igreja. Tá quase cheio de uma hora, gente. Chama. Tchau. Quanto que é isso? Não me enlou. Não me enlou. Não me enlou. Apes Estou em frente de mim Cada breath, cada hora Come to this One step closer I've died every day waiting for you She was born at 11,58 11,58 How many years? I don't know She will look at her She's a baby I love you 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 One step closer One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more I have loved you for a thousand years I have loved you for a thousand years I have loved you for a thousand years I have loved you for a thousand days